Como isso? Doutora, como saiu de uma dívida de 2 milhões para se tornar uma referência em harmonização orofacial? Então, Duda, eu larguei tudo, né? Eu sou periodontista, implantodontista, larguei totalmente a parte cirúrgica e comecei a me dedicar à harmonização facial. Eu acumulei uma dívida de 2 milhões por conta de clínicas de radiologia. Todo mundo sabe que o investimento na área de radiologia, de imaginologia, é um investimento muito alto. Então, um maquinário, um equipamento que você compra, né? No mínimo, um milhão aí. E aí, acumulei essa dívida, fechei as minhas clínicas e comecei a me dedicar à harmonização, mas era para pagar dívida. Eu trabalhava para pagar dívida. E no início da pandemia, eu resolvi fazer um curso na Rússia, sem falar russo, porque eu não falo russo. E aí? E aí, meu marido, não, você não vai fazer esse curso. Na época, o curso era caríssimo para a gente, assim, né? 20 mil reais num curso online, que era um dia de treinamento. Nossa! E eu falei, eu vou fazer, meu marido não vai. Eu pedi dinheiro emprestado para minha sogra. E aí, minha sogra me emprestou. 20 mil reais. Sogra boa, hein? Foi contra o filho, por aí a teu favor. Ela não queria que eu devolvesse o marido, entendeu? E aí, fiz o curso de um dia, sem falar russo, né? E aquele curso mudou a minha vida. Mudou a minha forma de fazer harmonização facial. E foi onde eu criei a minha metodologia hoje, que eu trabalho, e que virou um sucesso. Foi muito difícil o seu começo na área de harmonização orifacial? Para mim, foi muito difícil. Eu acho que para todos os profissionais não médicos, né? É um pouco complicado o início. Eu trabalhei em conjunto com o CRO, né? Eu trabalho no CRO, faço parte da Comissão Científica de Harmonização Orofacial do CRO. Então, a gente montou, a gente construiu a especialidade. Então, até que essa especialidade fosse consolidada, para a gente foi muito difícil se estabelecer. Uma vez que isso aconteceu, a gente não teve mais problema. A gente teve apoio do nosso conselho para que isso acontecesse. Como foi a virada de chave na tua vida? Assim, eu vim de uma família muito pobre, né? Eu, assim, o meu pai veio do Sertão da Bahia, minha mãe veio da Baixada Fluminense, e se encontraram em Brasília. Então, eu falo assim, que até os meus 10, 11 anos de idade, eu morava num barraco de madeira. E com 17 anos, o meu pai já tinha condição de pagar uma faculdade para mim, de ajudar no meu estudo. E foi isso que eu aprendi na vida, né? Que vaca não dá leite, você tem que tirar. Você tem que correr atrás, se dedicar e se esforçar, que lá na frente você corre o seu resultado. Agora, me fala, o que você aprendeu na Rússia que te trouxe essa mudança, que mudou a sua história? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, né, até então, a trabalhar com muito produto. Sempre muito produto, muito produto. E o que eu percebi na Rússia é que é diferente. Lá, eles preconizam a economia de produto. Eles têm pouco produto para trabalhar, sabe? Então, acho que as pessoas não devem ter tanto recurso financeiro e querem fazer, e as mulheres russas são maravilhosas, né? E eles economizam muito produto. Então, eu aprendi a dobrar fio. Então, eu não corto fio de PDO. Eles trabalham muito fio de PDO e ácido hialurônico. Então, eu aprendi a não cortar fio. Diferente aqui do Brasil, que todo mundo passa o fio, dá aquele nozinho e corta, né? E joga metade de colágeno fora. Então, lá eu aprendi a aproveitar o produto o máximo possível. E logo em seguida, né, ali no meio da pandemia, as pessoas não tinham tanto recurso financeiro. Então, eu comecei a aproveitar, né, essa situação, onde as pessoas não tinham tanta condição financeira, mas queriam fazer harmonização facial, né? Eu cheguei com uma técnica de economia de produto entregando muito resultado. Como que você olha para as redes sociais hoje, vendo tudo que a gente vê na rede social? A quantidade de produtos, a desarmonização, que eu acho que é um problema que todos os profissionais da harmonização que fazem um trabalho de excelência, vem enfrentando, que é o medo das pessoas. As pessoas estão com medo de fazer, muitas vezes, justamente pelo excesso de produtos que você falou. Como que você enxerga isso e como mudar isso? Então, realmente o que eu preconizo é tratar por etapas, sabe? Você vai na queixa principal do seu paciente. Não é o que te incomoda. É o que incomoda o paciente. Então, hoje eu trabalho muito dessa forma. É o que incomoda o paciente. Eu vou direto na queixa principal dele. Trabalho, queixa, né, etapa por etapa. Vamos resolver essa etapa primeiro. Você ficou satisfeito? A gente passa para uma próxima etapa. E assim até que ao final de um ano o paciente esteja satisfeito com o resultado que a gente entregou. E você ministra cursos? Como funciona online? Presencial? Então, por conta da pandemia, né, eu acabei migrando para o online. Ainda palestra, em muitos congressos nacionais e internacionais sobre a humanização. Mas o meu foco mesmo é o online. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho receio de não aprender o conteúdo, de não conseguir replicar. Falo, gente, eu fiz um curso na Rússia, sem falar russo, isso é muito importante. O curso não tinha tradução, era em russo mesmo. E aí, Patrícia? Quando a gente já faz procedimento e a gente vê, acho que é mais fácil, né? Eu já trabalhava com a humanização desde 2011. Trabalhava com fios desde 2013. Entendi. Então já tinha uma experiência boa com fios. Eu só peguei a sacada. A técnica. Isso, de reaproveitar o fio, né? Entendi. De fazer essa fixação com fio. E funciona super bem online. Exatamente. Patrícia, você é um sucesso. Ela ministra cursos, tem cursos online. E eu quero agradecer você, porque você volta. Você tem muita coisa da sua história pra contar e falar desse mundo tão maravilhoso que é a harmonização. Te espero mais vezes aqui no Saúde Você. Ai, obrigada. Finalizamos mais um Saúde Você, mas eu quero te convidar pra acompanhar nas redes sociais Saúde Você com Duda Rodrigues. Muito tema de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada.